Bem pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês o Bottlenose, uma ferramenta que permite gerenciar perfis sociais em redes como Twitter, Facebook e LinkedIn. Ele possui diversas ferramentas que você pode adicionar, você pode configurar de acordo com seus interesses, utilizando diversas funcionalidades que o Bottlenose propicia. A primeira delas são os Top Links, onde você, a partir do seu perfil, no Twitter, no Facebook e no Google+, você encontra os links que estão em tendência no momento. Você pode também encontrar os Trend Talks, que são os tópicos em tendência, ainda os comentários recentes dos seus amigos, nas redes sociais, os links recentes, as pessoas do seu perfil que estão em tendência. E ainda, você pode encontrar as últimas imagens que eles postaram, entre outras informações. Você também pode procurar, a partir do Global Trends, quais os tópicos que estão em tendência, a partir do Bottlenose. Os últimos temas, as notícias, isso vai sim, baseado em temas de interesses, tecnologia, dinheiro, política. Voltando à aba Dashboard. Espera um momentinho que está carregando. Você pode adicionar novos Streams, que são novas contas, ou abrir sua aba de interesses, onde você pode encontrar também sua conta no Google Reader. Ou os FITs que você pode adicionar, como o Escola Dinheiro, por exemplo, que eu adicionei na minha conta do Google Reader. Ou ainda, as mensagens privadas, as notificações, os tópicos populares. Entre outros. Há também uma ferramenta, uma funcionalidade, desculpem, muito interessante no Bottlenose, que é o Sonar. Você pode fazer um mapa interativo dos tópicos que estão em tendência. Tanto naquele momento, como hoje, essa semana, esse mês. Aí é de acordo com suas preferências. E também criar um paper. Mais ou menos como o PaperLive cria uma espécie de diário com suas atualizações. Bem, é isso. É uma apresentação preliminar do Bottlenose. Espero que vocês adicionem. E curtam a ferramenta. Obrigado. 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 Obrigado.